E aí galera, beleza? Mais uma vez aqui, queria trazer pra vocês 5 coisas que eu gostaria de saber antes, quando eu comecei a dançar, tá bom? Vamos lá. De novo, isso aqui é uma opinião baseada na minha experiência, tá? Com o que eu vivi. Então, de alguma forma, espero poder ajudar vocês aí. Número 1. Tente aprender todos os tipos de danças que vocês puderem. Por quê? É muito importante você ter no seu corpo uma versatilidade de movimentos e de estilos, tá? Isso vai te ajudar bastante, tanto quanto em outros estilos pra dançar, vai te deixar o teu corpo mais preparado pra aprender novos estilos e também novos movimentos. Vai te dar um diferencial de estilo, porque você vai começar a criar uma coisa nova no seu corpo, porque é uma mistura de tanta coisa que, às vezes, é uma coisa muito boa ou não, mas isso depende de como você treinar, tá? E outra. Você pode se deparar com trabalhos que te exijam outras técnicas, como hip-hop contemporâneo, sabe? Muitas pessoas trabalham isso junto e isso é muito importante, você pelo menos ter a base de cada, sabe? É importante você focar em um que você gosta, que você quer se profissionalizar, que você quer focar, tá? Foca em um que você gosta, mas tente saber um pouco da base de tudo, sabe? Encontre muitos dançarinos e tal, tal. Número dois, faça o que você sente. Muitas vezes a gente tem esse sexto sentido dentro da gente, poxa, eu queria fazer esse estilo, poxa, eu queria fazer esse tipo de vídeo, poxa, eu queria postar esse vídeo e falar isso, sabe? Você sente isso, mas muitas vezes a gente não faz porque a gente acha que as pessoas vão julgar ou que acham que não vai ficar bom. Não é bem por aí. A arte, ela é feita de pessoas que sentiram coisas, né? Então, se você tem esse sentimento, faça, porque vai fazer muito mais honestidade pra sua aula ou pra sua performance ou pra qualquer coisa, tá? Então, não pense muito no que as pessoas vão achar. Pense mais no como você vai se sentir fazendo. Isso vai deixar a coisa muito mais real pra você e vai se deixar muito mais feliz também fazendo isso, entende? Então, busca, busca um pouco o seu interior e se pergunte o que você quer fazer agora, tá bom? Dica número três, qualidade de vídeo. Vamos lá. A gente posta muita coisa na internet, isso é ok, mas quando você trata de um trabalho ou talvez de um vídeo que você quer postar por diversão com seus amigos, se preocupa um pouco com a qualidade. Às vezes eu postava muita coisa de pouca qualidade, só postava porque eu queria, sabe? Mas não é bem por aí. Muitas pessoas vão olhar os seus vídeos, até mesmo clientes ou contratantes, e ver esse vídeo, sabe? Então, se ele tiver má qualidade, vai trazer uma aparência meio barata pro seu trabalho, entende? Vai trazer uma coisa que parece que não tá administrada, que parece uma coisa que não foi muito bem produzida. Você pode, assim, postar os seus vídeos que você gosta de fazer com os amigos, tá, 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 de uma forma como por diversão, mas quando você fazer um vídeo com seus amigos, tipo, sentir dança mesmo que você vai produzir, se preocupa bastante com a qualidade do vídeo, tá? Não tô falando agora de movimento, de coreografia, nada. A qualidade do vídeo, imagem, som, estabilidade da câmera, pensa nisso, tá? Eu errei muito nessa parte porque muita gente não gostava dos vídeos, a coreografia era muito boa, a ideia era boa, mas a qualidade do vídeo era tão ruim que as pessoas não viam até o final. Então, a qualidade do vídeo, pensa nessa imagem, luz, pensa nisso, tá? Aí a gente vai pro quê? Pra coreografia, pras roupas, tá? Então pensa de acordo com isso, mas o primeiro de tudo, a qualidade do vídeo. Quarta dica, escolha bem com quem você trabalha ou com quem você dança, tá? Quando você for trabalhar pra alguém ou com alguém, vai ter muitas pessoas ou não, então você tem que ver as pessoas que estão em volta de você e se você se sente bem. Muitas vezes o trabalho pode te atrapalhar psicologicamente do que te ajudar, entende? Então eu já trabalhei com muitas pessoas que me fazia muito mal e independente, depois fui chamado pra trabalhar e se fazer com isso de novo, não quis porque não compensa, entende? Não compensa. A tua paz não tem dinheiro que pague. Então, como o mundo da arte é tão grande, tem tantas pessoas, vê bem com quem você trabalha. Dica número cinco e última. Não aceite todo tipo de trabalho. Já tive diversas ofertas de trabalho com umas ideias muito estranhas, sabe? Que você vai acabar passando nervoso e estresse do que trabalhando, porque é uma coisa que não tá bem produzida, a ideia não tá bem elaborada e você tem que ver isso já de começo pra não perder o seu tempo, entende? Então não perga o seu tempo com coisas que não vão somar pra sua vida. Se você vê uma coisa que você acha que não vai rolar, se você, ah, mas vai me pagar, ou eu quero tentar... Não, 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 não perde o seu tempo. Eu já perdi muito tempo com coisas assim, talvez é uma coisa que você tenha que perder o seu tempo pra aprender, mas se você sente, olha lá de novo, se você sente que não vai rolar, não faça pelo dinheiro ou porque alguém tá pedindo, aprenda a dizer não. Aquela famosa frase, né? Aprenda a dizer não. Beleza? Essa foi uma das cinco dicas que eu queria te dar, que eu gostaria de saber antes. Espero que ajude e comenta aqui se você tem alguma pergunta, like, subscribe e a gente se vê por aí. E aí Obrigado.